Um jogo bem com carinha mesmo de LCK, um jogo bem controlado, com poucos abates ali durante o mid-game, mas que pra mim começou muito melhor pra Daemon, eu acho que eles poderiam ter pegado um snowball maior, tiraram ali o flash da Caitlyn, pegaram pressão norte inferior, garantiram aquele primeiro dragão também bem cedo no jogo, e nesse primeiro arauto eu achei que as coisas iam começar realmente a ser mais aceleradas, digamos assim, mas não foi um jogo em que aconteceu muitos abates, como vocês falaram, mas era um jogo com muitas rotações, ali o Beryl sendo bem proativo no mapa, atirando flash dos oponentes, ele e o Nuguri sempre tentando pegar alguns flancos, mas realmente, Dudu, poucos abates, porém um ótimo controle de objetivos aí daqui da Daemon, garantiram a alma do dragão infernal, garantiram o dragão ancião, dois barões, um jogo que poucos abates, mas com ótimo controle de objetivos, Dudu. Eu acho que só pra não ficar no elogio, Takeshi, a gente pode falar que os arautos não foram tão bem utilizados assim, né? A Kang I nem chegou a efetuar a cabeçada, o segundo eles poderiam ter usado pra evitar que a DRX tivesse posicionamento à frente da Kang Dragão, mas no geral, gostei bastante do início de partida da Daemon, eles fizeram um ótimo trabalho, como o próprio Takeshi comentou, sinto que na transição do meio de jogo eles compraram algumas lutas ali na rota do meio que não era tão necessária, já poderiam estar fazendo trabalho na rota lateral muito antes, mas no geral, dominaram bem o jogo e venceram 1x0 pra eles.